Hum, é sempre muito triste ver alguém partir jovem. Ex-Miss Grace Correia morre após complicações de uma cirurgia. Flávio Social, começando. Oi gente, Grace Correia, ex-Miss Brasil, Continentes Unidos, 2018, morreu aos 27 anos na manhã dessa segunda-feira 20, após passar por cerca de dois meses internada em coma em um hospital particular em Macaé, Zona Norte Fluminense. A jovem era natural de Macaé, teve complicações depois de passar por uma cirurgia de amidalite. Além de Miss Grace, era empreendedora especialista em permanente make-up. O pastor Jack Abreu, que acompanhou a família de Grace desde o início da internação, disse na rede social que a família cogita que houve erro médico durante a cirurgia. Segundo sites como o G1, por enquanto não há confirmação se a polícia irá investigar o caso. Bloco Social, tchau, tchau. Tchau, tchau.